Germano Campos, entrevista. Começa agora, na RDP Internacional. João Jesus é um ator que os portugueses conhecem, sobretudo da televisão, onde já apareceu em várias novelas, como Poderosas na SIC, onde interpreta o papel de Gonçalo. Bom, todavia, foi o cinema com o filme Os Gatos Não Têm Vertigens, de António Pedro Vasconcelos, que lhe trouxe merecido reconhecimento. Reconhecimento e prémios, como o Prémio Sofia 2015, categoria de Melhor Ator. Foi também personalidade masculina Luxe 2014, na categoria de cinema. E também nomeado para os Prémios Áquila e Globos de Ouro, da SIC Caras. Bem-vindo, João. Obrigado. Pode-se falar da tua carreira antes e depois deste filme? Sim, claro. Então, vamos falar da minha carreira. Antes dos Gatos Não Têm Vertigens, fiz o Depois do Adeus. Mas para a televisão. Sim, para a televisão. Exato. Porque foi a estreia. A estreia no Depois do Adeus. Em cinema. Não, não, em cinema. Ah, não. Em cinema, sim, foi a estreia. Em cinema. Só tinha feito uma curta-metragem. Uma estreia auspiciosa. Sim, completamente. Como é que as pessoas te descobriram? Então, para já, ao lado de uma fabulosa atriz chamada Maria do Céu Guerra. Sim, fabulosa. Tens que lá pôr nos píncaros mesmo, lá em cima. Completamente. E ainda pus mais depois de ter a oportunidade de trabalhar com Maria do Céu. Como é que tu a tratavas? Dona Maria do Céu? Não. Não, não, não. Nunca a trataste assim? Tratou-me da mesma maneira que tu me trataste logo no início, que é, trata-me por tudo, à vontade e... Isso é próprio dos grandes atores? Sim, acho que sim. Acho que se fosse ali a tratá-la assim... Pela distância, não é? Sim, não havia aquela proximidade. E por acaso nós não ensaiámos assim tanto, a química apareceu logo. Foi instantânea. Não houve assim muito trabalho para de repente nós percebermos um ao outro e pronto. E a Maria do Céu também me dava tudo. E eu tinha quase de cumprir e depois de dar o que eu tinha aprendido e o que eu, da minha intuição, não é? Porque eu vim da Escola Profissional Teatro de Cascais e foi aí que me descobriram. Basicamente foi a Escola Teatro que me descobriu. Fizeste um casting ou escolheram-te diretamente? Fiz um casting. Na Escola Teatro faz-te casting e depois o Carlos Avileza, o João Vasco e mesmo a própria escola acaba por escolher... E o António Pedro também te fez um casting para este filme? Sim, sim. Quem eram os teus concorrentes? Podes dizer ou não? Eram imensos. Sim, foram muitos ao casting. Eu lembro-me que estava... Não sei se vou dizer os nomes. Ok, pronto. É sempre chato para quem não fica com o papel. Eu não acharia chato, mas pronto. Há quem possa achar ou dizer o nome de alguém. Mas é mesmo. É como os Oscars. Quem não ganha o Oscar também faz um grande sorriso e aplauda o colega. Mas depois, epá, não merecias. Para quem merecia era eu estar lá. Sim, eu acho que merecem todos. A partir do momento em que trabalham e que estão nomeados também, em relação aos prémios. Mas pronto. Nos Gatos não tem vertigens. Eu fiz para aí cinco castings. Até convencer o António Pedro aos cancelos. Qual foi o clique que tu tiveste que lhe transmitir para ele dizer, epá, este papel é teu? Ah, foi ali um... Foi ao terceiro dia e fizemos um ensaio numa mesa. Não em pé, com a ação. Foi numa mesa. Olhar para o António Pedro aos cancelos, comigo à frente. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos, sim. E fiz o castings para o António Pedro aos cancelos. Não para outro colega. Ele era o espectador. Ele era o espectador, sim. Então fiz a cena com ele e pronto, ele teve ali um momento qualquer em que... Uma epifania. Sim, uma epifania. Sim, pode ser isso. De repente fiz-lhe lembrar também atores conceituados. E ele entusiasmou-se. Acho que foi isso. Pronto, e depois perdeu a cabeça. Sim, não, porque a dificuldade estava no... Se eu passaria por um miúdo de 18 anos... Porque tu tens um bocadinho mais. Sim, tenho 26. Agora tenho 26. Na altura tinhas 24. Sim, na altura tinhas 24. Mas passaste por miúdo de 18 anos. Sim, penso que sim. Sim, também tenho assim uma cara jovem. É bom. Portanto, posso fazer de mais velho como mais novo, acho eu. É sempre uma vantagem. Vamos lembrar um bocadinho dos gatos não têm vertigens. Em som. Boa. O que é que andas a fazer? Onde é que arranjaste o dinheiro? O que é que lhes interessa? Eu sou feio, porra! Eu estava a tentar ao estardo! Falar com a minha mãe. O que é essa? Mãe, vai para dentro! Eu faço 8 anos, porra! Espera aí! Esqueceste as tuas coisas! Desaparece! És igual à tua mãe! E o que é que tu andavas a fazer na rua que não me disseste? Foi o teu pai que me disse que deu para... O pai morreu há 3 meses, mãe. Que maluquice de conversa esta outra vez. Conta-me. Estás sempre a prometer que vais aitar as minhas sinas ao rio e eu continuo naquele pote. E depois? Converso com quem? Rosa, a Rosa não pode estar sozinha. Já viu se lhe acontece alguma coisa? Como é que ir? Então, posso ir para a vossa casa. Assim não fico sozinha. Vivemos sempre sem pedir licença. Cantávamos cantigas proibidas. Vencemos os apelos... Mas o que é que achas que vou a ser onde foi? Não me dizes. Preciso que me ajudes a fazer uma coisa. Andes. Ah, mas em que mundo é que tu vives? Achas que as coisas acontecem assim só porque pedes com um jeitinho? Estás maluca. Também tu. A minha filha está sempre a dizer que eu sou maluca para tu. E louca. Posso chamar-te? Pato. O que é isto? É um amigo. Um amigo? Sim, na verdade ele vive cá em casa. Somos roommates, como agora se diz. Cabrão. Tu vais dar a boca à velha, não é? Por isso é que não queres que ninguém saiba. Essa merda onde estava? Para onde é que o teu marido está a telefonar? Para a polícia. Para quem é que eu ia dizer? Não vai ligar coisa nenhuma. Vamos, vá. Não sei porquê continuas a insistir. Porquê é que me tratas bem? Ah? Porque eu. Sabes porquê? Porque entre todos os terraços de Lisboa e do mundo foi o meu que tu escolheste. João, dois anos depois, que saudades é que te traz este filme? Que recordações? Ah, que recordações. Bem, agora eu por acaso não ouvia isto há algum tempo. E eu já vi o filme várias vezes. E estava-te arrepiado? Estava. E a música também. Eu lembro-me que eu ouvia esta música da Ana Moura, escrita pelo António Pedro Vasconcelos. Uma data de vezes, na altura. Lembro-me, ficava antes de dormir, punho as fotos e ficava a ouvir esta música. Mas isto traz-me uma data de recordações. Desde o momento em que eu, ao ler o guião, senti que tinha de fazer este papel. E tinha de entrar neste filme também para poder mostrar o meu trabalho. E por me dizer tanto. Por ser tão próximo. Por ser tão... Tão próximo de ti? Sim. Porque eu recordo, quando o filme estreou, portanto, em 2014, falava da história da amizade... Falava? Não, fala. Da história da amizade entre um jovem de 18 anos e uma senhora de 73. E disse que a tua personagem era muito... Se confundia um bocadinho com a tua vida real. De que forma? É assim... Não tem nada a ver. Ou seja, o Jó, em relação à minha vida, não tem nada a ver. Preguntos completamente diferentes, pronto. Mas há ali umas semelhanças, realmente, do rapaz que passa a não... Ou seja, não tem sonhos nenhum. Acaba por não ter sonhos. Aliás, tem sonhos, mas não tem... Como é que eu ia dizer? Uns objetivos traçados. Ou não se esforça. Acaba por... Não, mas o jovem é difícil... É difícil de classificar, às vezes, não é? Sim, é difícil de classificar. Porque ele não era marginal? Ou era um bocadinho marginal? Não, era um bocadinho marginal, sim. Roubava? Sim, roubava, fumava. Mas o... O ponto que eu quero fazer é... Passou de não ter nada, quase, ou não acreditarem nele, ao ponto de depois escrever o livro e descobrir qual é que é o caminho. Ou seja, ele descobriu um caminho, tal como eu também descobri, quando pensava que não existia caminho. Porquê? Isso já aconteceu na tua vida? Sim, sim, sim. Vamos começar um bocadinho pelas tuas origens. São origens suburbanas de Lisboa? Não, são... É entre a Brandoa e a Falagueira. É a Quinta da Laje. Na Amadora? É um bairro, mesmo. É um bairro com aqueles becos mínimos. É bairro. E foi aí que nascieste? Sim, foi aí que nasci. Estive ali muito... E fui muito feliz. Ainda hoje parece que vivi num mundo... Noutro mundo, dentro do nosso Portugal. Existem várias realidades. Eu pude conhecer a realidade mais pobre, se é que assim se pode dizer. Mas lembro-me que agora fui muito feliz lá. Era completamente livre. Saíste lá quando? Com que idade? Saí de lá... Definitivamente aos 15. Mas fui... Há 11 anos, portanto. Sim, mas aos 10 já estava a viver noutra casa. Mas ainda continuava a visitar a minha avó e continuava muito ligado ao bairro. Mas por acaso agora não vou lá há algum tempo. Sei que casas já foram destruídas, a minha já foi, por isso já não a vejo. Mas eram casas ilegais? Sim. Sim, algumas são. Tu vieste de um meio complicado economicamente e socialmente? Sim, sim. Passaste fome alguma vez? Sim. Não, a minha avó tinha sempre o pequeno almoço para mim. Mas eram outras questões. Haviam rusgas semanalmente de polícia, não é? A polícia entrava na nossa casa ao pontapé. Sempre dia licença. Sim, sempre dia licença ao pontapé. Mas pronto, por razões que eles tinham, não é? Na vossa e nas outras? Em todo o lado. Em todo o lado. Às 6 da manhã o bairro estava parado, porque cada um polícia estava à frente da porta com uma shotgun e ninguém saía de casa, enquanto eles não vissem o que é que... Tu foste revistado várias vezes? Não, eu não. Eu ficava na cama. Eles não entravam no teu quarto? No meu não. Eles já sabiam onde é que tinham a ir. E encontravam alguma coisa? Sim. Sim, sim. De vez em quando? Claro. E quando não encontrava um punhão ou alguma coisa? Para vos incriminar? Provavelmente, sim. Não, são histórias que eu ouvi do momento. Sim, são outras histórias. Claro que sim. Mas isso aprendeu-te... Aliás, isso moldou o teu caráter enquanto jovem? Sim, completamente. Moldou, moldou. Aprendi que vim de... Ou seja, dou valor ao que é mais importante. Penso eu, no meu ver. Se calhar os bens materiais ou isso não são o que mais significam para mim. É sempre difícil. Eu estou num ponto em que é difícil ainda fazer esse contraponto do que eu dou. A transição? A transição, sim. Ainda é difícil fazer a transição. Tu estás num ponto ou numa ponte entre dois mundos? Sim. E esse que tu deixaste na Amadora e o que estás a viver agora? Exato. É isso. Estou nessa ponte. Mas que não quero de todo deixar para trás o que... E até tenho mantido o contacto com muitos amigos. Aliás, renegar o passado é uma idiotice. Exatamente. Claro que sim. Mas sem querer ele vai ficando para trás. Sem querer. E porquê que tu saíste? Saí porque... Basicamente porque alguém nos tira de lá. Foi essa... O teu padrasto? Sim. Saímos de lá. A família toda? Ou só tu? Não, a minha mãe e a minha irmã e eu. Portanto, não estamos a falar do teu pai. O teu pai é uma figura inexistente na tua vida? Sim, mas... Mas pronto, eu acho que... É assim, cada um... Sempre que começamos a falar da vida pessoal, eu acho que... Só falas aquilo que queres falar. Eu sei, eu sei. Não, não era isso que eu ia dizer. Parece que... Eu não sou o Daniel Oliveira do Alta Definição. Até porque não tenho o patrocínio da Kleenex. Atenção, não é? Está certo. Não, porque é assim, cada vida é especial, não é? Toda a gente tem acontecimentos, toda a gente tem dificuldades, problemas familiares. É normal, mas sim, a verdade é que vim de um... Muitas pessoas não conhecem esta realidade em Portugal. Muitas pessoas não fazem ideia de que existem estes bairros mesmo e que as pessoas... Passam ao lado. Sim, passam um bocado ao lado. Mas é tão engraçado porque encontrei lá uma grande humildade e uma grande troca de tudo. Ou seja, as pessoas estão próximas umas das outras. Também é muita cosquice, não é? É muita comada, mas... Como existe em todos os bairros, não é? Mas, sei lá, o facto de passar a vida na rua, não é? Deu-me ali um... Um traquejo para a vida. Sim. E uma preparação. Sim. Tu passaste a ser uma pessoa muito mais desconfiada, olhando para terceiros que acham que se aproximam de ti com umas segundas intenções ou não? Não. Nem quero alimentar isso. Pelo menos não faz parte. Às vezes até... Eu sou um bocado ingênuo. Acabo por ser ingênuo porque nunca vejo maldade no próximo ou interesse ou aproximação por alguma coisa. E acabo por ser um bocadinho ingênuo nisso. Mas tenho vindo a perceber que isso acontece. E sobretudo no mundo do espetáculo. Sim. Sim. Mas... No mundo onde a exposição é maior? Sim, onde a exposição é maior, sim. Mas não vou... É bom estarmos atentos a isso, mas não quero ter essa energia sequer. Quando saíste do barro, foste viver para onde? Para Cascais? Venda Nova. Para Venda Nova. Também na Amador. É ao lado. É ao lado, não é? Sim. Mas com outras condições? Sim, um bocadinho melhor. E quando é que passaste para o Tec? Tec Teatro Experimental de Cascais? Foi só em 2006. Em 2006. Alguns anos depois? Sim. Quando o teu padrasto te disse... Ou te aconselhou, sugeriu... Exatamente. Vai para o teatro para gastares as tuas energias... Sim. Não, porque depois da Venda Nova... É deixas a malandrisse de partes. Completamente. Não, mas depois da Venda Nova ainda fui para muitas casas. Para onde brandou, a Roja e essas coisas. E até que na Fernanda Namora, na Brandoa, fiz um curso de expressão dramática. Então fizemos o... Mas achas que já tinhas alguma veia? Ou numa desportiva? Numa desportiva, completamente. Vamos ver o que é que isto vai dar. Sim, sim, sim. Não, entrei para esse mini curso de expressão dramática para brincar com aquilo tudo. Para ir a fazer porcaria. Para abordinar. Para abordinar. Peço desculpa da expressão. Mas completamente. Mas depois achei engraçado. Achei que todos aqueles exercícios que fizemos e toda aquela descoberta, aquilo mexeu comigo realmente. Mas mesmo assim não fiquei ligado. Só depois de me aconselharem a ir para a escola de teatro é que na escola de teatro descobri realmente este poder de contar histórias e de fazer as pessoas emocionarem e isso tem sobre nós. Porque... E viver vidas de terceiros. Sim. Sim. Sim, viver vidas de terceiros que vai sempre de encontro à nossa. Nunca nos conseguimos distanciar totalmente. Mas sim, viver vidas de terceiros. E o que é que te seduz na arte de representar? Muita coisa. Pelo menos até agora em vários projetos eu tenho sentido... Ou seja, toda esta gestão mesmo em teatro, por exemplo, comecemos por teatro, todo o processo, toda... Começamos por ensaiar, não é? Dos ensaios de leitura e de troca de conhecimentos e ultrapassar os medos e desafiar o que achamos que não somos capazes... O próprio físico. Sim, o físico também. O físico é o que... Tens que saber cair. Sim, exato. Ou... 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 A intuição, acho que também... Há coisas que eu faço que não trabalhei tanto assim, não é? Há coisas... O cair às vezes é uma coisa natural. Faço sem pensar. Ou seja, ok, tenho de cair, caio. Não vou estar a pensar como é que vou cair. Mas, assim, se dur... Eu agora há pouco tempo, eu ando muito interessado em... Comecei a ler um livro do Bill Bryson, não é? Que é uma breve história de quase tudo. Sobre ciência. Ando muito... Porque eu também não quero só fazer o meu percurso no mundo da representação, não é? Porque às vezes também sinto que sou um bocado inútil. Ou seja, que não sou útil à sociedade. Somos um bocado vistos assim. Descartáveis? Um bocadinho. Ou seja, os rapazes que, pronto, se representam mas que não produzem nada ou que não... Percebe? Percebes o que eu estou a dizer? Às vezes sinto isso. Percebo, mas não aceito. Sim, eu também não quero aceitar. Mas, pronto. Deixa-me só fazer daqui um parênteses, irmão. Quando às vezes, por exemplo, um jovem ator da tua idade, diz ao pai e à mãe, olha, eu quero ser ator. E eles dizem, está bem, ok, isso é giro. Mas o que é que vais fazer na vida? Pois. Ah, eu vou ser ator. Sim, está bem, pá, isso é giro. Exatamente. Mas vais ganhar como? Vais ganhar o dinheiro como? Pois, é exatamente isso. Ou vais fazer essas figuras para quê? Ou o que é que... O que é que ganhas com isso? Mas, sim. Mas isso é um bocado como a história da rádio. São paixões que só quem está por dentro é que compreende. Sim, completamente. E eu há bocado estava a ligar com o livro da breve história de quase tudo, porque é engraçado, eu quando descobri que éramos feitos de átomos também, não é? Eu fiquei um bocado triste. Mas é engraçado que há pouco tempo ouvi um comentário espetacular, que nós não somos feitos apenas de átomos, somos feitos de histórias. E as histórias é que nos alimentam e que fazem o distante, tornam o distante próximo. Ou seja, todas as histórias que nós contamos uns aos outros, mesmo no dia a dia, nos cafés, as histórias alimentam as pessoas, não é? As emoções e... Nós acompanhamos histórias. O que é que é uma novela? Uma novela é uma história contada em 200 episódios ou mais. O que é que é um filme? O filme é uma história contada em 5 minutos, 10, 2 horas ou 3, por exemplo. Mas são histórias... E se as histórias forem bem escritas e melhor interpretadas, então, ótimo. E o produto é que realmente... Quer dizer que aquilo resultou. E no teu caso, através dos gatos não têm vertigens, quando tu recebeste, começaste a receber alguns prémios e algumas distinções, percebeste que o teu caminho era o correto mesmo. Tinhas acertado a tua vida com aquilo que tu realmente querias? Sim, eu já tinha sentido isso antes. Mesmo antes de receber os prémios, eu tinha sentido... Eu fiquei logo decidido do que queria fazer quando acabei a escola. E quando, a seguir à escola, entrei um ano num projeto de novos atores, em Cascais, em que fizemos três espetáculos, eu senti que decidi, pronto, é isto que eu quero fazer. Não só isto, mas o meu caminho é este. É o mundo da representação. E não quero só ficar por teatro. Quero experimentar a televisão, quero fazer dobragens, quero fazer cinema. Mas o teatro é a base de tudo. E nota-se, tu notas que há alguns colegas teus que até agora nunca fizeram teatro, que só têm feito televisão. Percebe-se que ali há algumas lacunas? Sim, percebe-se. Porque vocês têm um olho clínico muito além, obviamente, do vulgar espectador, que não deteta determinadas falhas. É pá, que bem que tu vais. E às vezes o autor diz assim, é pá, se calhar hoje não fui tão bem. É pá, mas os colegas se percebem. Sim, às vezes percebem. Quer dizer, pois há o gosto de cada um, não é? E a observação de cada um. Mas eu acho que quem só fez novelas ou cinema, acaba por ter um mérito de, sei lá, fazer aquilo, se calhar como muitos também de teatro não o fazem. Mas a verdade é que é difícil fazer as duas coisas. Bem, fazer bem as duas coisas é difícil. E geralmente eu penso que quem faz teatro, ou quem teve formação em teatro, palco, ganhou a energia do espectador, consegue mais facilmente fazer televisão. Do que o contrário. Do que o contrário, sim. Encontrar a energia certa para fazer teatro é mais difícil do que encontrar para fazer televisão. E como é que tu consegues entrar nos personagens? Já me disseste que isso é, um processo, desde a leitura, a partilha de conhecimento, de personagem, do seu background, portanto, mas até conseguires transmitir emoções em que o espectador se ria, em que o espectador chore com vocês. Como é que se chega a esse momento? Uns exercícios brilhantes que o Carlos Avilares fazia connosco, e faz, ainda hoje, continua a fazer com todos os alunos da escola de teatro, acaba por desbloquear uma data de... de nós. Sim, desbloqueia nós. Há uns que lidam bem com isso, outros não. Outros que, se calhar, ao desbloquear esses nós, ainda enrola mais. e começa ali a fazer um... Não, não, não é isto que eu quero, não é isto que eu quero. Um curto-circuito. Um curto-circuito, sim. Mas não, eu sinto que isso resultou comigo. Pelo menos, quando sinto que tenho de dar emoção, acho que as coisas saem de uma forma verdadeira. Nem sempre. Às vezes acabamos por bloquear, ou pomos atenção em pontos que não nos ajudam. Depois, também, a técnica é muito importante. É por isso que é bom ter formação, porque a técnica ajuda naqueles momentos em que a intuição desaparece, e temos de arranjar ferramentas para aquilo resultar. Porque há muitas técnicas. Há atores que representam só com técnica, não é? E resulta. Mas, se calhar, o espectador não percebe que aquilo está a ser técnica. Mas, lá está, esses exercícios que o Carlos Avelas fazia connosco, das cápsulas e de imaginarmos que estamos dentro de água, de fogo... Dá-me um exemplo. Um exemplo. Por exemplo, fazer tragédia. Isto é um exemplo. Fazer tragédia. Rei Édipo, etc. De Eurípodes. Os clássicos. Os clássicos. Exageradamente, fazermos tragédia de forma sentida mesmo, em percebermos que a mãe vai matar filhos, por exemplo, e isso em jovens de 18 anos, se calhar não é muito normal estar a representar isso, não é? E a acreditar nisso. Mas esse exagero, no momento em que gritar, barrar, chorar, fazer tudo o que o corpo lhe pede nessa altura, depois acaba por, quem conseguir juntar isso, acaba por ter uma emoção controlada. Ou seja, é preciso errar, é preciso partir coisas, se for preciso, é preciso chorar desalmadamente, que é para depois saber controlar essa emoção. O Diogo Infante, aliás, não sei se terá sido, talvez num dos espetáculos do Tec, não tenho a certeza, que uma vez o personagem dele exigia que ele chorasse. Então ele começou a chorar. O problema é que não se controlou. E começou a chorar para além do tempo previsto, e então os colegas perceberam que aquilo estava a demorar um bocadinho mais que o normal, e então fecharam as cortinas, ele acalmou-se, pediu desculpa, regressou ao personagem e terminou a peça. Espetáculo. Ah, por acaso acho que foi no Tec, sim. Eu acho que foi no Tec, mas... Sim, 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 isso acho que pode acontecer. Em cinema tens o corta, em teatro está feito, está feito. Mas em cinema, sim, também se a pessoa se desmanchar e isso até é bom, não é? Tu tens feito no teatro mais coisas dramáticas ou coisas mais ligeiras? Por acaso tenho feito coisas mais dramáticas. Não digo infelizmente, mas às vezes gostava de fazer algo mais ligeiro. Mas na escola também fiz muitas coisas ligeiras. Até para testar a tua própria veia. Sim, claro, claro. Senão vão pensar, epá, este ator, o João Jesus, é alguém que só faz dramas, não é? É um tipo que está apaixonado por uma velha de 73 anos, ou que bate no pai nas poderosas, é uma coisa impressionante. Sim, 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 pois é. Mas lá está, em expressão dramática, eu comecei como... fizemos o António, a Princesa e a Ervilha, do António Gedeão. E eu lembro-me que comecei pela parte cómica, por avacalhar com aquilo. Desculpe a expressão, mas foi isso, de estar ali, basicamente... E sentia essa química com o público, da comédia. Parece que respeitava os tempos de comédia sem nunca ter tido formação. Lembro-me, nos recreios da Amadora, que o público partia-se a rir, e aquilo estava cheio, não sei o quê. Mas depois, na escola, é que por acaso segui por uma veia mais... um lado mais dramático. Mais dramático e mais sério. Mas não, eu considero-me que tem... que tem, assim, um lado mais cómico, bem trabalhado. Vamos esperar que em futuros projetos isso possa ser mais visível. Sim. O deslumbramento com os holofotes, da fama, dos prémios, do reconhecimento público, isso também não é um bocadinho perigoso, por vezes, para um jovem que pode não estar tão preparado assim para enfrentar um mundo onde as celebridades, entre aspas, são conhecidas por toda a gente e abordadas na rua? Sim. É perigoso, sim. Esse é o meu drama neste momento. porque não dá para ser... Como é que eu ia te explicar? Eu gostava de levar a minha vida com toda a sinceridade, não é? E com toda a verdade e às vezes parece que não dá para fazer isso. Sinto que existem muitas formas de alterarem a nossa vida ou de parecerem que temos uma vida que é completamente diferente do que temos ou alimentarem-se de questões que não são, assim, realmente importantes e que não sei qual é que é o interesse de... Mas pronto, a verdade é que há muitas pessoas que se interessam por isso. e eu não estou a dizer que nós não temos de ser reconhecidos ou de aparecer ali e falar e blá blá blá... Mas era um bocadinho para além disso, não é? Sim, quando vai para além disso e quando é só isso é que é o problema. Quando é só isso é mais esse o problema. Mas tu, neste momento, junto do público, independentemente da idade ou da condição social, reconhecem-te? Sabem quem tu és? Sim, sim. Mais da novela. Mais da novela, não é? Sim, mas às vezes também dos gatos. Dos gatos, sim. Teatro, obviamente que não. É um ciclo, é um circuito mais fechado. Sim, sim. Ou quem se lembra, pronto, é quem acostume as pessoas mais do meio e não só. Mas não, na rua não nos conhecem de nenhum teatro, não é? Mas conhecem-te das poderosas. Sim, das poderosas, sim. Muitas pessoas mesmo, estou farto de dar autógrafos. E até, eu estou a adorar essa, essas abordagens. Então ouve-te, ouve-te. Não, está combinado, está combinado mesmo. Acredito. Já, sim, mas isso ressaca, puto, ressaca curas que eu bebo uma cerveja e estou tranquilo. Já, sim, então bebo dois gins antes de ir para cá. Gonçalo! Sim, olha, eu tenho que desligar. Fazer o líquido, líquido. Querido? Sim, mãe. Posso? Sim, sim. Estás a levantar-te? Sim. Bom dia. Bom dia. Mãe, mãe. Então. Mãe, mãe. Tenho de ir para a biblioteca. Vou ter com um amigo meu à tarde. Vamos estudar um bocadinho. E olha, aviso já de uma coisa. Hoje à noite, vou para a casa dele. Vamos estudar a noite toda. Vaste o exame? Não, não. Frequência? Sim, frequência. Temos estudosado já que é para eu preparar as coisas com calma. Cadê é que é? Civil. Uma e gosa. E pronto. Mãe, eu vou tomar banho. Beijão. Beijão. Que beijinhos tão sonoros. Isto é uma cena com a Margarida Marinho. Sim. Das Poderosas. Sim, sim. É a minha mãe. É verdade. Agora, respeito das primeiras cenas. Ele a mentir descaradamente à mãe. O que é que é ouvir? É que vocês, por hábito, só se vê, só veem os personagens. Sim. Mas ouvir, eu acho que se concentra muito mais. Pois é. E ainda bem que estás a fazer isso. Porque é, agora concentrei-me muito mais. Mas até gostei do lado, sim, quase rouco de estar a dormir ou qualquer coisa. Mas pronto, pois há outras coisas que eu não gosto. E é só uma pequenina cena. Tem minuto e picos. Sim, sim. Tu és muito crítico de ti próprio. Sim, sou. Quer dizer, sou exigente. Quero que as coisas... Como qualquer um de nós. Sim, exato. Somos todos exigentes. Mas crítico, como? Ao ponto de dizer... Não, fazer uma autocrítica. Tu, por exemplo, há um episódio que é transmitido. Tu vês. Olha, por acaso até nem vou mal. Ou outro, epá, isto é muito a mal. E neste dia estava mesmo ao lado. Sim. Eu só consigo dizer os dois. Mas acho que, geralmente, não... Não desgostas. Não, ou seja, às vezes engano-me. Lá, num momento em que gravo, achei que a cena correu muito bem. Tens essa percepção. Sim, mas depois é assim. Há a edição, não é? E se calhar o momento em que te apanham numa expressão não é o momento em que tu achavas que te estavam a apanhar. E há coisas que querias que passassem que não... Pronto, isso no filme não aconteceu, por acaso. Mas na novela acontece um bocadinho. Enganas-te constantemente, depois, quando vais ver. Mas sim, geralmente gosto. Mas em teatro tenho mais... Há mais prazer nas coisas. Se bem que depois não dá para ver. É isso o... Mas vocês gravam as peças? É que, antigamente, há 20, 30 anos, era complicado. Não havia vídeo. Sim. Não havia câmaras. Por exemplo, hoje, com uma câmera, mesmo que seja só uma colocada junto ao palco, ou pelo menos apanhando o palco, vocês ficam com uma recordação. As tuas peças estão gravadas, por exemplo? Muitas estão. Sim, sim, sim. Esta agora, a última que fizemos ali no Teatro de Cascais, o Macbeth, foi gravada, sim. Durante três dias. Gravaram bem. Para exibição ou não? Não, para ficar como registro. Só para ficar como registro. Sim. Aliás, foi feito um teaser. É uma pena, realmente. Pedro Varela foi lá gravar. Depois, essas edições, ou vocês não recriarem isso para a televisão? Porque há tanta gente que diz que faz falta o teatro na televisão. Novamente. Novamente, e cá está. Tu, na televisão, fizeste, por exemplo, Os Filhos do Rock, não é? Até fazias o militante do AMRPP. Sim, nos Filhos do Rock fiz o Rui Reini. Ah, peço desculpa. Sim, não faz mal. Estava a confundir com o Depois do Adeus. Sim, sim. Nos Filhos, sim, no Depois do Adeus fiz o tal... O tal AMRPP. Exato. E nos Filhos do Rock fizeste de Rui Reininho, do GNR. Exato. Foi, foi. Falaste com ele ou não? Não, tentei. Tentei no Facebook, mas não... Ele não te respondeu? Por acaso, não. Ainda não sabia quem eras tu. Se calhar. Então não acho a piada nenhuma alguém representá-lo. Ainda? Ainda nesta altura? Ou da forma como, eventualmente, iria ser representado, não é? Sim, da forma. Claro que nunca iria fazer o Rui Reininho. Sim, mas é para... O que interessa não é se ser igual ou ter os trajetos todos, mas porque não tive, mas era mostrar porque é que o Rui Reininho vingou e qual é que era a palavra dele na altura. E porque é que o Rui Reininho é o músico reconhecido e o compositor. Então, quem é o João, para além do ator dos holofotes dos estúdios, és uma pessoa também ligada ao desporto, porque tu foste iniciado, nu, grande... Benfica. Benfica. Fui. Ainda joguei badminton, a sério. Nunca jogaste ténis? Pouco. Pouco. Sim. Ia-te desafiar. Aceitas um desafio? Ténis? Sim. Espetáculo. Vamos embora. Temos que fazer isso. Ganhei ali o movimento pulso do badminton, por isso é difícil... Ganhar-me? Sim, sim. Está mal, eu pego, eu sou muito mau. Eu sou muito mau. Mas, João, para além disso, de ser a força, guarda-rezes. Também. Também guarda-rezes. Não, mas jogo o futebol, basicamente. Eu acredito plenamente que se me tivesse dedicado ao futebol, poderia ser um bom jogador de futebol. Hoje poderia estar a falar contigo enquanto profissional da bola? Sim, sim, sim. Se tudo corresse bem, se não tivesse nenhuma lesão ou se acreditassem em mim, também falta acreditarem mais nos jogadores portugueses do que nos negócios que se fazem constantemente. Mas, se fosse isso, acho que daria um... Eu continuo a jogar à bola, em torneios. Em que posição? E não aguento se não jogar à bola. Em que posição? Avançado, basicamente. Ao esquerdo, meio ou direito. Qualquer coisa dá? Sim, do meio campo para a frente. Sim, meio bola e força. Sim, também venho à defesa, sou preciso, também posso jogar na defesa, mas não é o meu ponto forte. Só aqui, que ninguém nos ouve, e espero que realmente esta expressão não seja totalmente verdade, o Benfica será campeão este ano, ou terá o Sporting a morder ali os calcanhares e os pontos serão muito renidos? Sim, vai ter de certeza. Nesta altura em que estamos a gravar, portanto, não sabemos quando isto for transmitido, qual será exatamente a posição de cada um dos clubes no campeonato. Sim, tenho a certeza que vai ter o Sporting a roer, ou o Benfica também a roer o Sporting, mas agora tudo depende deste jogo com o Porto hoje, se o Benfica ganhar, de certeza que a disputa vai ser entre o Benfica e o Sporting. Ficamos a nove pontos. Só uma pergunta, tu és João Jesus. Sim. O técnico do Sporting é Jorge Jesus e por acaso são ambos da mesma área geográfica. São parentes ou não? Não, não. Não, tem nada a ver. Não, 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 acho que não, acho que não. Existem muitos... Existem muitos Jesus. Sim, acho que sim. Quando ele saiu, já agora uma pergunta pessoal, quando ele saiu do técnico do Benfica ao fim de seis anos e passou para o rival eterno, da segunda circular, portanto, para o outro lado, tu sentiste traído ou sentiste que aquilo é uma opção natural de um profissional? Ah, sim, sentia-se um bocadinho escusado, era desnecessário. Portanto, ele poderia ir para qualquer clube, sobretudo para o estrangeiro, até seria bom, menos para o Porto ou para o Sporting? Eu não imagino, nunca imaginei que o Jorge Jesus fosse fazer isso, mas, ou seja, estando seis anos no Benfica, podia... E onde foi bicampeão? Sim, e, sei lá, podia ter tido outro tipo de ambição, que era ir para o estrangeiro, senão continuava no Benfica a fazer o excelente trabalho que... E que fez. Fez. E que é reconhecido. Exato. O teu trabalho futuro vai passar por onde, João? Bem, eu agora estou a apostar muito no inglês e quero apostar também muito no francês. Para além das ciências. Ciências, sim. E filosofia e essas coisas. Não, tu tens necessidade de aprender, basicamente, é isso que nós estamos a perceber. Exato, tenho necessidade de aprender porque comecei a querer aprender mais e mais muito recentemente. Também sou novo, tenho 26 anos, mas de repente foi um boom de vontade de aprender tudo e mais alguma coisa quando antes que queria era estar na bola e jogar o Berlinde e peão e... Mas tu já estás a atingir um determinado grau de maturidade onde essas exigências intelectuais estão-se a sobrepor à tua própria iniciativa de não fazer nada. Sim. Sim. Sim, eu tenho vontade de ler, de ler cada vez mais. Viajar, para mim, é o mais importante. Ou seja, posso ler sobre tudo, mas se não... Se não estiveres lá. Se não pisar a terra, acho que não é a mesma coisa. Por isso acho que viajar e conhecer e falar com outros povos e estar com outras pessoas que não têm um modo de vida, aprende-se muito. Mas sim, tenho uma necessidade extrema de estar constantemente a aprender. Sei que não vou aprender tudo, vou ter sempre... Só sei que nada sei. Exato. E agora não me lembro do resto. Não é preciso. Isso vai com a idade. Se tu te começas a esquecer aos 26 anos... Não, não interessa. Não, estávamos a falar, e estamos quase a terminar, João, da tua necessidade de começares a cultivar o teu intelecto para além da representação e das coisas futuras que vais fazer. Sim, eu também sou apaixonado por artes circenses. E o lado corporal, ou seja, na representação, acho que às vezes gostava de fazer espetáculos que falassem só com o corpo e com objetos e outras coisas, não só com a palavra. Um mimo, por exemplo. Um mimo, sim. Mas sim, tenho essa necessidade de estar a aprender cada vez mais e às vezes conseguir comunicar melhor também, que é uma boa questão. Porque, sei lá, nunca fui acostumado a ouvir, assim, um português correto e coisas... Percebes o que eu estou a dizer? Percebo. E temos muito que conversar. Sim. João, foi um gosto, um prazer grande ter-te aqui. Igualmente. O maior sucesso para a tua carreira. Obrigado. E espero te ver em breve, está bem? Até já. Um abraço. Vivemos sempre sem pedir licença Cantávamos cantigas proibidas Vencemos os apelos da descrença Que não deixaram mágoas nem feridas Clandestinos do amor Sábios e loucos Vivemos de promessas ao luar Das noites que souberam sempre a pouco Sem saber o que havia para jantar Mas enquanto olhares para mim Eu sou eterna Estou vivo enquanto ouvir a tua voz Contigo não há frio Nem inverno E a música que ouvimos Vem de nós Vivemos sem saber o que era o perigo De beijos e de cravos encarnados Do calor do vinho e dos amigos Daquilo que para os outros é pecado Tu sabias Que eu vim a ter contigo Pegaste-me na mão para dançar Como se acordasse um sonho antigo Nem a morte nos pode separar Nós somos um instante no infinito Um fragmento à deriva no universo O que somos um sonho antigo O que somos não é percebido O que sinto não cabe num só verso E enquanto olhares para mim Eu sou eterna Estou vivo enquanto ouvir a tua voz Contigo não há frio Contigo não há frio Nem inverno E a música que ouvimos Vem de nós Vem de nós Vem de nós Vem de nós É a pergunta certa No momento exato No programa Germano Campos Entrevista A conversa não tem rodeios E vai direto ao assunto Boa pergunta, boa pergunta mesmo O que é que te influencia quando escreves uma música? Esta é uma boa pergunta Que personalidade ou que perfil é que eles devem ter Para serem espelhantes? É uma pergunta muito interessante Que se chamará? O halo Que fontes de inspiração, João? Oh, várias É uma boa pergunta Na IRDP Internacional Este é o programa que faz as perguntas diretas A todos os convidados Germano Campos Entrevista Para escutar todas as terças-feiras Depois das 19h Na IRDP Internacional E a qualquer momento Em IRDP Play